Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, espero que esteja tudo bem com vocês e nós vamos hoje aqui fazer um review de mais um isque escocês agora aqui do arquipélago de Orkney, de mais um orcadiano da destilaria Harland Park muitos já me ouviram falar que a Harland Park está implantada numa ilha de mesmo nome, de Orkney bem ao norte da Escócia, é um arquipélago de aproximadamente, salvo engano, 70 ilhas existem 20 ilhas habitadas, onde a Harland Park escolheu para implantar a sua destilaria então bem remota a destilaria Harland Park uma curiosidade que na época do inverno, a região lá recebe ventos de 160 km por hora então realmente é um local que venta muito olha, essa aqui é uma versão de 15 anos, com declaração de idade então nós temos aqui o isque mais novo, com 15 anos de envelhecimento em Barrilho de Carvalho é a sua versão Harland Park, 15 anos, coração viking essa versão, ela curiosamente havia sido descontinuada e a partir de 2021 lançou-se novamente a versão e nessa embalagem, que chama muita atenção no caso aqui é uma garrafa de cerâmica é uma cerâmica sem chumbo, esmaltada interno e externamente então está aí apresentada para vocês ela não vem aqui em caixa, é só nesse recipiente em cerâmico não é vidro nós temos aqui uma cor, que eu não vou falar que é branco não, meus amigos é um creme, é bem clarinho, mas não é branco, efetivamente temos aí, gravado aqui na garrafa cerâmica em alto relevo, o emblema aqui da Harland Park aqui é o fundo da garrafa, você percebe que é uma cerâmica legítima sem chumbo, então você pode armazenar aqui algum tipo de bebida isso aqui nada mais é do que uma alusão que a Harland Park quis fazer de como os seus uísques e a maioria dos uísques escoceses eram envasados há 200 anos atrás em recipientes de barro então ela quis resgatar essa tradição trazendo para nós aqui um decantador de cerâmico pois bem, vamos ao que interessa colocar aqui uma boa dose na nossa taça de degustação pro uísque já ir dando uma erada, uma respirada enquanto nós continuamos com o nosso review pois bem, é uma garrafa de 700 ml de capacidade volumétrica nós temos aqui um percentual alcoólico ou ABV de 44% então realmente, né, foge um pouquinho aí do tradicional de 40, 43% nós temos aqui mais uísque e menos água então nós temos aqui 44% de percentual alcoólico olha, meus amigos, as minhas impressões pessoais relativo ao coração viking da Harland Park, né ou coração viking, igual muitos gostam aí de chamar mas nacionalizando aí a expressão muitos aqui no Brasil não pronunciam viking e sim viking, né, coração viking nós temos aqui uma cor dourado bem intensificado realmente, né, pela cor aqui eles afirmam que não é adicionado corante de caramelo então é uma cor natural e interessante também mencionar aqui pra vocês que a maturação é de chuísque é feito predominantemente em barris de carvalho europeus que foram previamente temperados com vinho chelro, com vinho xerês barris de carvalho americano que também foram temperados com vinho xerês e existem alguns barris em números menores de recarga e o que que significa esses barris de recarga? são barris que já foram utilizados, né, bastante vezes até para maturação de uísques da Harland Park eles introduzem esses barris pra talvez aí potencializar alguns aromas de madeira, né, do próprio barril apesar de ser um barril refil que ele não transmite muitas notas, né muitas notas no paladar, né porque eles já foram usados muitas vezes mas adicionam também esses barris de recarga que segundo a Harland Park é pra fazer aí um contraponto um melhor balanceamento na maturação deste uísque single malt pois bem, vamos ao que interessa, meus amigos nos aromas olha, realmente eu tenho que mencionar que o uísque, ele não traz vapores agressivos aqui então é um uísque muito bem maturado então a Harland Park soube fazer uma boa maturação neste uísque de 15 anos ressaltando, inclusive, que pode haver aqui uísques mais velhos de 15 anos da destilaria Harland Park mas eu percebo aqui que o álcool não é agressivo então é um uísque muito bem maturado percebo aqui aromas que eu posso associar aqui talvez a uma canela a uma baunilha, né isso aí são notas provenientes da maturação nos barris americanos, que é a Cusalba tenho também aqui aromas que eu posso associar a frutas vermelhas frutas brancas é um uísque realmente frutado de caráter frutado e nos aromas aqui eu não percebo efetivamente aquele indício de turfa a turfa de Orkne a Harland Park é mundialmente conhecida por produzir alguns de seus uísques com turfa, né e essa turfa de Orkne ela é rica em urze que é aquela vegetação característica da Escócia e que tem abundantemente na ilha de Orkne que traz assim uma turfa mais adoxicada mais suave se comparado com a turfa lá de Aile da região das ilhas escocesas que contém bastante material marinho e é uma turfa mais pesada se comparado com a de Orkne mas nos aromas aqui por incrível que pareça a turfa aqui não é perceptível igual, por exemplo na sua versão 12 anos bem, isso aí são o que eu posso oferecer para vocês aqui nos aromas mas é um uísque bastante frutado no paladar, meus amigos saúde a todos vocês Slant Shevar interessante que bem discrepante dos aromas no paladar você já percebe notas de turfa essa turfa vamos chamar assim adocicada de Orkne rica em urze nós temos aqui talvez fazendo aqui um chute em torno de uns 25 ppm partes por milhões de compostos fenólicos então você detecta que é um uísque turfado parcialmente obviamente não é uma turfa igual um hardback igual um alafrog igual um lagavulho é um uísque vamos caracterizar como sendo menos turfado do que a sua versão 12 anos mas as notas de fumaça de turfa de Orkne estão aqui presentes percebo aqui fazendo a mesma linha de raciocínio dos olfatos do olfato aqui dos aromas que eu percebi notas que me assemelham no paladar a um apimentado pouco picante notas amadeiradas notas da baunilha notas aqui que me associam a um mel de urze bastante frutas brancas frutas vermelhas canela um pouco de picância então é um uísque muito bem assim equilibrado balanceado é alguma coisa que eu posso associar também a um chocolate amargo alguma coisa de frutas vermelhas e frutas brancas mesclando a finalização meus amigos eu vou degustá-lo mais uma vez essas notas revezam na boca eu esqueci de mencionar que o álcool não é agressivo mesmo com 44% de ADV essas notas vão revezando demonstrando ser um uísque bastante complexo algum teor de amargor aqui talvez dos taninos da madeira de carvalho que fez aqui o equilíbrio na maturação do uísque single malt um uísque bastante agradável complexo muito bem balanceado e finaliza a nota final que você vai perceber são as notas de fumaça da turfa da turfa de órfine é um uísque bastante agradável frutado e mesclado aqui com a turfa a finalização é uma finalização de média para longa e eu esqueci de mencionar também que é um uísque que possui assim um caráter bastante oleoso bastante untoso as lágrimas escorrem vagarosamente nas laterais da taça de degustação no formato bem robusto então é um uísque bastante oleoso bastante untoso vale a pena meus amigos eu comprei já sabendo mais ou menos o que eu iria esperar vocês aí que já degustaram um uísque Roland Park 12 anos eu acho que essa versão 15 tem uma qualidade superior mas realmente ela fica intermediária se comparado com a versão 18 anos então é uma versão realmente melhor do que a 12 anos e um pouco inferior do que a versão 18 anos então dependendo do valor da de 15 e da 18 eu aconselho vocês comprarem a 18 se a diferença for não muito discrepante mas eu quis comprar principalmente por causa da inovação desse decanter cerâmico que não tem chumbo vai ficar na coleção é uma excelente uísque uma belíssima garrafa e que eu recomendo a todos vocês meus amigos que me seguem no canal espero que tenham gostado até o nosso próximo encontro que será em breve Isolante Evar Isolante Evar